O boiou bem ali, olha aí se a gente consegue pegar aí. Olha, deixa eu fechar bem na beira da lua. Pegou, viraram o cu, pegou, ura, doido. Consegue arremessar? Sim. Consegue arremessar? Olha um teste aí. Isso. Só não deixa enrolar, viu? Tem que ter muito cuidado pra não encabelar aí na hora do arremesso. Tem que saber arremessar certinho. Tem que saber o momento exato de soltar o dedo do carretel, viu? Tô indo, pera aí. Aí rapaziada, tô... Não sou nenhum profissional, mas tô passando umas dicas aqui pro meu sobrinho pra ele aprender. Fazer uns arremessos. Aprender a arremessar já tá propício pra pegar qualquer peixe. Isso. Se tiver bem, não para um pouco, né? Não, o trabalho dela é quase basicamente é assim mesmo. Isso. Tem que dar mais uns toquinhos de ponta de vara, viu? Pra ela trabalhar aí, sei lá. Tem que dar mais uns toquinhos de ponta de vara. Tee, eu vou fazer. Tá bom. Tee, eu vou fazer. Bateu forte, não bateu? Bateu. Chegou, 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 chegou. Traíra. Olha rapaziada, ela soltou no tédio, isso aqui é o perigo. A gente solta a isca e a isca é o rosto da pessoa. Rapaziada do céu, nós estávamos arremessando a nossa isca de superfície aqui. O pirarucu bateu na isca aqui, meu subido está aprendendo a arremessar. O pirarucu bateu na isca dele, mas não conseguiu. Olha lá onde, ele boiou bem ali, olha ali. Para ver se nós conseguimos pegar aí. É pequenininha rapaziada, mas já dá uma esportividade bastante boa já na isca. Olha, tinha um peixe bem na beirada aí. Pegou, pirarucu, pegou. Olha o urra doido. Pera aí, deixa eu arremessar, senão tu vai perder ele. Rapaziada, vocês viram aí? Pera aí, deixa eu fazer um arremesso aqui, filma para mim aqui. Aquele lá correu para lá, a gente não bate mais, né? Não era grande, velho. Não era, bateu, correu. Pegou? Pegou? O peixinho já tem. Você trairou. Eu não quero trair. Quero o peixe que está batendo agora. Dali deve ser mais grande. Quero pegar outro. Não. 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 Obrigado.